Música Alô, boa tarde Rio Grande do Norte, estamos começando o nosso programa Conexão RN E o programa de hoje começando bem diferente Vamos mostrar hoje o show desse cara aqui, Tiro Limpa Que é filho do palhaço Tiririca, deputado federal mais votado e reeleito inclusive agora em São Paulo E o programa Conexão RN já começa, já batendo papo com Tiro Limpa Meu amigo, boa tarde, é um prazer tê-lo com a gente, TV União para todo o estado do Rio Grande do Norte Boa tarde meu amigo, eu que agradeço você por ter vindo aqui prestigiar o trabalho da gente A gente está muito feliz, graças a Deus, vindo aqui na região do Rio Grande do Norte e fazendo bastante sucesso Ontem eu estive, aliás, segunda-feira a gente esteve fazendo o show de segunda, a gente fez de segunda até ontem, sexta Então foi de segunda até ontem uma turnê pelo Rio Grande do Norte Fizemos São Paulo do Potengi, fizemos também Caicó, inclusive o senhor está prestigiando a gente aqui em Caicó E aí fizemos também em Santa Cruz, Currais Novos e João Câmara Foi a sequência de shows que nós fizemos no Rio Grande do Norte Sucesso, graças a Deus, só agradecer a Deus e a todos os contratantes que confiam no trabalho da gente E para mim é uma satisfação enorme estar podendo voltar a Caicó e com casa cheia Graças a Deus o pessoal está todo aí para ver o abestado aqui E eu estou aqui, doido para meter a chibata aqui, boteca quente no povo Inclusive entrevistei seu pai nesse mesmo local aqui, nesse mesmo clube, nesse mesmo ponto onde estamos aqui Entrevistei o Tiririca aqui em Caicó, no Corinthians Como é seguir a carreira do pai, Tirolipa? Uma responsabilidade muito grande, né? A gente acha que é brincadeira, mas é uma responsabilidade muito grande A gente está fazendo um trabalho de saber que o pai é o Tiririca Porque por trás tem um nome, né? Um forte nome que a galera quando me vê diz A pai, vamos ver se presta, vamos ver se é bom igual ao pai É aquela responsabilidade, né? Aquela pesa, realmente pesa O cara diz, ah, mas é fácil É fácil, mas também tem o outro lado Que é a pressão que a gente sofre, o cara olha e diz, vamos ver se presta igual ao pai Vê se é bom Se presta mesmo, o pessoal já vai naquela intenção E a gente está aí mostrando o nosso trabalho, mostrando, caminhando com as nossas próprias pernas Mas eu fico muito feliz, poder fazer parte da família Tiririca E poder estar trilhando o caminho que meu pai Não é que ele deixou, ele deu um tempo, né? Por causa da política, ele deu um tempo do humor E eu estou continuando, dando essa sequência aí Enquanto meu pai volta de novo, ele voltando, se Deus quiser Talvez a gente faça até um trabalho junto aí, Tiririca e Tirolipa Pelo Brasil, se Deus quiser Tirolipa, teu pai, circo, televisão Depois, a política, Brasília Vocês esperam, quem sabe, um dia também se pintar o convite Se você seguir pela política também? Já pintou, né? Já pintou muitas vezes aí A outra campanha também pintou Essa agora também pintou Para a velhadora pintou E agora também para a deputada pintou Mas no momento não é o que eu quero, né? Eu estou almejando outra coisa Eu estou correndo atrás do meu trabalho Eu gosto de fazer minhas soleragens, gosto de fazer minhas comédias E eu estou no Faustão atualmente O contrato com a Rede Globo Renoveu meu contrato agora por mais um ano lá com a casa Já é o terceiro ano que eu estou lá Então eu saindo, eu entrando na política Eu teria que sair de tudo isso E teria que abandonar uma coisa que é um sonho, né? Um negócio que eu sempre quis estar lá E aí chegar lá e entrar na política só por entrar Ou só por verba, por dinheiro Para mim, no caso, eu já ofereceram muitas propostas para mim E eu disse, não, cara, eu acho que no momento não Quem sabe um dia, um dia, quem sabe Mas agora não, no momento agora Quero focar no meu trabalho Quero fazer show, quero fazer muito O povo achar graça Mais para frente aí, quem sabe, né? É difícil encontrar com o seu pai, com o Tiririca Pela questão dele de Brasília De outros trabalhos dele É muito difícil esse contato com você com ele? Agora está até mais fácil Antigamente era mais difícil Quando ele fazia show Porque era todo dia no meio do mundo Igual a mim, né? Hoje está difícil eu ter tempo Porque na verdade meu pai fica Terça, quarta e quinta lá Em Brasília Então de sexta, sábado e domingo Ele tira para ficar com a família Então ele está aproveitando mais Ele vai para Fortaleza Passa final de semana com a gente Final de semana que eu estou em Fortaleza A gente fica junto Às vezes eu tenho que tirar um dia ou dois Para não fazer show Para estar com ele lá Junto com meus irmãos Então está dando esse tempo legal Claro que tem alguns trabalhos Algumas coisas políticas que ele faz Mas é esporativamente Toda vida, né? É um negócio Um aqui, outro lá Mas está dando certo Graças a Deus Fiquei muito feliz Nós ficamos muito felizes Com a reeleição dele Porque a galera dizia Não, foi o voto de protesto Ixi Realmente foi o voto de protesto A primeira vez Um milhão e trezentos e cinquenta e poucos mil Essa vez também teve voto de protesto Mas essa vez Foi para afirmar O trabalho que ele fez Foi quatro anos Que ele fez Um trabalho maravilhoso Sem faltar uma sessão Apresentando projetos O cara foi correto Os quatro anos que ele esteve lá Ninguém pode falar nada do Tirica nesse sentido Então ele está entre os cinco da história Acho que entre os quatro agora Parece que caiu mais um Quatro da história Que nunca faltou De quinhentos e três deputados na Câmara Quatro Entre os quatro que nunca faltou Para a gente é um orgulho muito grande Porque o cabo tem que pelo menos cumprir Pelo menos ir Né, meu amigo? E nem vai E ainda leva um bocado de dinheiro da gente Aí ele estaria, né? Mas graças a Deus Meu pai fez um bom trabalho E esse mérito é dele Um milhão agora Não foi só voto de protesto Teve alguns protestos Mas pouco O resto foi porque realmente Ele fez o trabalho legal Porque o povo quer o Tiririca lá Né, então Isso é bom Muito obrigado Tirulipa Pela sua participação Qual o momento do show Que você acha mais interessante? Claro Uma palhinha para quem está aqui com a gente É, tem muita coisa boa, né? No meu show eu faço a Anitta O Naldo O Luan Santana O Bruno Márcio A Beyoncé O Tiririca Um dos momentos muito bom É o deputado Tiririca Quando eu entro de deputado Eu conto como foi o deputado Aprendeu a ler e escrever Ele diz No momento Na realidade Eu sou deputado Quiseram me derrubar Disseram que eu não sabia ler Que eu não sabia escrever Se lascaram Tomaram no caneco Valeu A bestada Eu não sou o Silvio Santos Mas sou o homem do milhão A bestada Tirulipa Valeu Valeu, meu irmão Vamos a um show agora Daqui a pouco a gente volta No segundo bloco do programa O show do palhaço Tira o limpo Ah, tem um dançarino bom aqui Que eu encontrei Fica um dançarino bom, rapaz Ele é fã da Anitta Só pra tu ver É daqui do Caicó Olha aí, ó É um garçom É um gayson É bem baitola Vai lá Vamos lá Vamos lá Estou indo embora Aleluia Aleluia Glória de baitola mesmo Ai, pra baixa da égua Valeu, gente Obrigado Volto já já Comendo mais pra você Instantes Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero O sabor irresistível Pensou em economia Pensou em variedade Passa lá na Ligue Zap Ligue Zap Seu supermercado com preço de atacado Ligue Zap Quer promoção e preço baixo de verdade Passa lá na Ligue Zap Quer promoção e preço baixo de verdade Passa lá na Ligue Zap Ligue Zap Seu supermercado com preço de atacado Natal, Parnamirim, Caicó Rádio com falando Alguém já escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis, fixos e móveis Repetidoras, antenas, mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção de radiocomunicação Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova Fone 3086-8846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado, o Edmar Que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com já está há 7 anos no mercado No segmento de radiocomunicação E também a parte de Sirene e Giroflex É um trabalho que já é reconhecido Em determinadas áreas do Estado Porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing E assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4 Até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com Estamos aqui na V2Net e a sua internet com velocidade em Caicó Para trazer para você o que tem de novidades e planos Para você que não tem ainda V2Net Vir para cá e continuar com a gente Tendo velocidade e o internet ao seu alcance O Wendel está aqui da V2Net Fala para a gente, Wendel, quais as novidades, quais as informações da V2Net para o nosso cliente Nesse caso a gente está trabalhando hoje com internet a cabo e internet a rádio Internet a cabo a gente está oferecendo 1,59m 2M no caso do plano, ele fica a 79 E 3M a 99 Esse plano de 2 e 3M, caso o cliente não tenha A gente empresta esse equipamento Wi-Fi Que é o equipamento que faz a conexão wireless E o plano a rádio é 1,69, 2,89 e 3,109 Incluindo também em 2 e 3M o plano Wi-Fi Que a gente empresta o aparelho roteador Então, Wendel, é assim, é preço, é conforto, é qualidade Porque assim, o cliente não tendo Wi-Fi, o equipamento A empresa tem essa questão de emprestar o equipamento Para a pessoa ter qualidade do serviço Isso mesmo, esse plano ou a rádio Além de a gente emprestar o equipamento Empresta o roteador também E fica mais fácil, o cliente Ele se conecta com mais qualidade Com mais comodidade Tendo a opção de andar pela residência Ou até pelo comércio Sem que esteja um fio conectado a ele Como fazer, quais os telefones e contato da V2Net E a sua internet se manda larga? Temos hoje a opção do cliente estar ligando 3417 3837 E temos também o 0800 que é grátis No caso é o 0800 281 3437 Tem essas opções E temos também o site da gente Que é o www.v2net.com.br Tem essa opção do cliente acessando Obrigado, Wendel Faça como a nossa amiga Mara Cliente nosso aqui da V2Net Venha para a gente Participar com a gente V2Net A sua internet de banda larga é aqui Estou de volta aqui na Casa da Belém Mara Mansa Para mostrar as novidades dos roupeiros Lopas Que acabaram de chegar em nossa loja Vamos lá, Cardoso Esse aqui é o roupeiro Ciranda Na grande promoção 799 Com várias prateleiras Três gavetas Olha só É um melhor do que o outro, hein? Vamos lá para esse aqui É o roupeiro Lopas Nuno Ele já vem com três portas Perfil de alumínio Espelho completo na porta Já vem com pé e espelho Um melhor do que o outro Esse aqui é a sua cara Esse aqui é o Lopas Ravena Ravena Vem com quatro espelhos na porta Seis gavetas E esse aqui tem um segredo aqui no meio, hein, Cardoso? Ele vem com a gaveta com chave Esse aqui é bem moderno Vamos lá para o próximo Um melhor do que o outro Já tem esse aqui O roupeiro Lopas Alonso Para quem não gosta de porta corrediça Tem esse aqui com seis espelhos na porta E para terminar O roupeiro Lopas Maranello Duas portas corrediças Com seis espelhos E esse aqui é 100% MDF Lançamento da Lopas Você só encontra na Casa Bela e Maremança É de casa É da gente Voltamos com o nosso programa Conexão RN Aqui na tela do povo potivar Para trazer Olha só quanta gente aqui Mostra o pessoal aí Para assistir o show aí Do palhaço Tiro Lipa, meu amigo Fazendo essa festa E a gente No segundo bloco do nosso programa Conexão RN Vamos trazer um pouco Do que é o show do palhaço Tiro Lipa Você ouviu a entrevista dele aí O cara é excepcional Filho do palhaço Tiririca E a gente traz agora para você Agora A primeira parte Segunda parte do programa Mas a primeira parte aí Do show do palhaço Tiro Lipa Parece com o Tiririca Mas é o Tiro Lipa Agora No Corinthians em Caicó Na tela do Conexão Recebam com carinho Tiro Lipa Falando Não tem nem mesmo Volando e do f скоро Um lugar Deve ter ter mulheres Defesa Deve ter Ahi Onde 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 Conexão Ông discount Senhoras e comm The show vai começar, você vai ver o fenômeno do ocearense, a explosão do humor nacional, uma verdadeira mistura de tudo o que você já viu, ele canta, dança, imita, interpreta, faz caras e boas, conta piadas e causos do seu jeitinhozinho, matando, moneque e travesso de zoológico, ele não é o cara, mas é o filho dele. Para, 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 rapaz, o negócio é esse, essa demora toda vai me anunciar, pelo amor de Deus, é tão simples me chamar o outro, o outro, o outro vai entrar, bora, presta atenção, olha como é que está no seu show, presta atenção. Ele anunciava a forno da mesa, ele começou gritando o pai, será que vocês vão descobrir só pela cara dele que ele é filho? Tira o limpo a filha! Boa noite! 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 só uma gostosa e só um carro gostoso que ele é todo mundo que tem, né? Marraquia, a carro de sal daqui é tradicional, aqui mesmo, a gente vai ter um pouco dessa carne aqui, né? Muito bom. Obrigado, pessoal, por ter vindo também, tá? Vocês devem compartilhar. Olha, as crianças me indicam do bicho, meu Deus, meu Deus. Bicho tudo suado, o que tem que fez ela na cara, né? Pra gente não alugar, né? Mas, enfim, olha, eu vim aqui hoje, eu faço papo legal. A gente vai conversar, a gente vai conversar, você fica em casa, fica em casa com a sua casa, e eu creio que se você tiver vontade de sorrir, achar essa vontade, se quiser chorar, chora também, né? Não é pra chorar não, mas chora de rir, se você quiser chorar, quiser bater palma, bate palma, não vai achar que tem que bater palma, se quiser pegar bem a vontade, não tem que falar isso, não é sério, eu tô em casa, né? Ai, eu vou pegar, não vou inventar pra lá, tem problema, bem a vontade, é bom que ninguém sabe o que é você, porque tem tanta gente, é aqui que desculpa, e a catiga acaba a hora, e muita gente chega ao meio do dia, então, é o cara do gelo, né? Alô, tudo ali, aí é onde tá o mundo que eu sou, você vê, o pessoal se chega tudo junto, na prefeitura da água do gelo, fica a vontade, a casa é com vocês. Então, eu vou querer conversar a falar com a minha família, eu gosto muito da minha família, particularmente, estar em casa, que é acontecer com a sua na casa, porque eu tô muito feliz. O outro tirou pra mim, que essa pessoa tá difícil. Claro, o negócio tá difícil, é difícil de o quê, eu acho? Por que que tá difícil? Eu só procurando pra ele, eu disse, não, André, não tava me a mesma coisa, antigamente, não. Antigamente, era o melhor. Eu digo, por quê? Ele disse, antigamente, você com dois reais no bolso, a gente ia no supermercado, a gente trazia duas Coca-Cola, a gente trazia uma caixa de leite, a gente trazia um pacote de lágrima, a gente trazia um fardo de feijão, a gente trazia um fardo de arroz, um fardo de macarrão, a gente trazia três bolas, a gente trazia um chiclete, como um pio brilho do menino, a gente trazia uma caixa de osso. Mas hoje, depois que vem, essa sandra de segurança, ninguém consegue trazer o quadrado. Que ia ser la programma? Ah, filho, na vossa, eu te dei roupa muito na mim mesmo, rapaz. Enchei do quadrado, eu tirei. Tirei esta rala, deixo me encher a montaria, ai mudou a permissão, mas é esse o meu coer é só o jeito. então vai ter espontâna e vai ser uma educação e não tem que virar eles não tem não tem que virar quando era uma coladinha uma coisa que era uma coisa que era bom como um homem que era que era um homem ele sagra o que era era uma coisa que era um homem como um homem ele sagra a vida Pai, às vezes o senhor não conhece os filhos do senhor Pai, a gente precisa fazer um papo sério, família Às vezes o senhor pensa que eu sou uma pessoa e que eu sou outra pessoa Às vezes o senhor acha que eu gosto de uma moça, mas eu gosto de outra coisa Pai, o senhor tem que me ser a filha que o senhor tem E essa noite eu quero dizer do senhor que eu sou de verdade As coisas não ficam mais como antigamente Pai, eu queria me estarecer um pouco com o senhor Pai, diz, fala logo, porra, tem que rolar Pai, eu queria me abrir com o senhor Pai, diz, se abre, se abre, faz o que eu quiser Pai, eu queria o seu apoio, o senhor pode me apoiar? Eu disse, você também se candidata? Pai, o senhor não entende de nada, né, pai? Eu queria que o senhor me apoiasse moralmente Que a menina, pai? Vou dizer logo Eu gosto de mulher Pai, dis appointed Amor de coisa Que intercepção Sapatão Eu sou assim, eu queria só o teu apoio, eu acho que o pai tem que apoiar a filha nos momentos mais difíceis É só uma, não custa nada, acabou, acabou É só uma filha, que eu tenho muito ainda, o papai na boca A senhora se derrubou a filha de abrigo de se apoiar, ela vai me apoiar também Pode se quer, também que goste de mulher Se perde a morro de crente, que deve ser perdição, duro essa barra de duro Ai, minha putaria Desculpa, pai, mas eu não tava vendo, eu sou não me apoiar A valentidade já mudando, eu só preciso me apoiar Eu sou só duas filha, não custa nada, tá bom Só duas, chegou Só duas, tá bom, parou Papai, apoia A tecida se levantou e disse Tá, vai, não sei nada, meu papiro, tô lá Tô gostando de ver Já apoiou duas, vai me apoiar também Vai se expirar, amor de Deus Diga que é queira, que é puta Muda disso, filho disso Pior que não, pai, eu também gosto de desmolher Aí, gravador, as minhas filhas, quando eram três, eu tinha que gostar de mulher Começou a pular e se atacar, ficou doido em cima da mesa Aí, portanto, você curtiu um pouquinho do show do Tiro Lipa Aqui do nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar Vamos ao intervalo, daqui a pouco voltaremos com muito mais pra você Aqui do programa Conexão RN Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero O sabor irresistível Pensou em economia Pensou em variedade Passa lá na Ligue Zarp Ligue Zarp Seu supermercado com preço de atacado Ligue Zarp Quer promoção e preço baixo de verdade? Passa lá na Ligue Zarp Quer promoção e preço baixo de verdade? Passa lá na Ligue Zarp Ligue Zarp Seu supermercado com preço de atacado Natal Parnamir em Caetó Rádio Com falando Alguém já escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis, fixos e móveis Repetidoras, antenas, mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção de radiocomunicação Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova Fone 3086-8846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado, o Edmar Que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com já está há 7 anos no mercado No segmento de radiocomunicação E também a parte de sirene e giroflex É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas No estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing E assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4 Até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com Estamos aqui na V2Net A sua internet com velocidade em Caicó Para trazer para você o que tem de novidades e planos Para você que não tem ainda V2Net Vir para cá e continuar com a gente Tendo velocidade e o internet ao seu alcance Wendel está aqui da V2Net Fala para a gente, Wendel, quais as novidades Quais as informações da V2Net para o nosso cliente Nesse caso, a gente está trabalhando hoje Com internet a cabo e internet a rádio Internet a cabo, a gente está oferecendo aí 1,59 MB 2 MB no caso do plano Ele fica a 79, e 3 MB a 99 Esse plano de 2 e 3 MB Caso o cliente não tenha A gente empresta esse equipamento Wi-Fi Que é o equipamento que faz a conexão wireless E o plano a rádio é 1 MB 69, 2 MB 89 E 3 MB 109 Incluindo também em 2 e 3 MB O plano Wi-Fi aí Que a gente empresta o aparelho roteador aí Então Wendel, é assim É preço, é conforto, é qualidade Porque assim, o cliente não tendo Wi-Fi O equipamento A empresa tem essa questão de emprestar o equipamento Para a pessoa ter qualidade do serviço Isso mesmo Esse plano a rádio aí Além de a gente emprestar o equipamento Empresta o roteador também E fica mais fácil O cliente Ele se conecta com mais qualidade Com mais comodidade Tendo a opção aí De andar pela residência Ou até pelo comércio Sem que esteja um fio Aí conectado a ele Como fazer Quais os telefones E contato da V2NET E a sua internet Se bunda larga Vamos lá Temos hoje, né A opção aí do cliente Estar ligando 3417 3837 E temos também O 0800 Que é grátis aí, né No caso é o 0800 281 3437 Tem essas opções E temos também O site da gente, né Que é o O www.v2net.com.br Tem essa opção Do cliente acessando aí Obrigado, Wendel Faça como a nossa amiga Mara Cliente nosso aqui Da V2NET Venha pra gente Participar com a gente V2NET A sua internet De banda larga É aqui Voltamos com a última parte Do nosso programa Conexão Riene Hoje sendo gravado Aqui no palco Onde está sendo apresentado O show Do palhaço Tiro Lipa Que é filho Do também palhaço Hoje deputado federal Em São Paulo O Tiririca E aí você acompanhou Também aí Acompanhando Aqui dentro do nosso programa Conexão Riene Vamos aí Um vídeo Que vai chamar a atenção Interessante pra você Os vídeos que bombam Na internet também Agora Na tela Do Conexão E claro Um vídeo aí Com o palhaço Tiro Lipa Confira agora Na tela do Conexão Me dei muito Com a minha irmã Né O nome da minha irmã É Francisca Chânia É o nome dela Original E a mamãe Por carinho Chama ela de Chânia Né E a Chânia Minha 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 Ela é maravilhosa Porque ela só tem um defeito A minha irmã Eu costumo até dizer isso nos shows A minha irmã Ela tem a mania De ser muito interesseira Sabe Aquela mulher Que quer conseguir as cores de qualquer jeito, e ela tem um corpo muito bonito, a minha irmã, graças a Deus, nasceu com esse dom, um corpo maravilhoso, ela tem um bogazão grande, ela tem um, boga é bumbum, ela tem um bumbum grande, ela é muito bonita, muito bem feita, e a minha irmã, ela é doida para arrumar um marido, e eu disse para ela, ela disse, meu irmão, eu estou querendo de todo jeito arrumar um cara, eu digo, rapaz, mas está cheio de homem bonito, e ela disse, não, mas o meu negócio não é a beleza, é a riqueza, eu disse, ah, então você está procurando uma coisa, disse, é, estou procurando uma pessoa que me sustente, que me dê condições, eu digo, é, realmente, e saí com ela, um dia, e a gente foi para um forró, e ela me aprontou um ano esse forró, que eu fiquei até hoje, eu começo a rir, desse forró que a gente foi, foi um forró que estava tendo, inclusive, era o pessoal da marinha, o pessoal da marinha e tal, marinheiros, os caras todos, e tal, e ela disse, seita, que eu vou me dar pé, e a minha irmã, ela tem a mania de querer, ela se acha, e ela anda toda chique, ela quer se achar, e tal, e a minha irmã, ela foi, nesse forró, os marinheiros lá, tudo, marinheiro rico, da seda, com dinheiro mesmo, comendo solto, ela entrou, no forró, e eu fiquei de longe só, vendo a arrumação dela, ela entra de primeira vista, quando ela vê, ela vê um garotão, cara de 25 anos, ela disse, sei, sei, além de ser novo, deve ser estribada, deve ser, encostou no cara, começou a conversar com o cara, e aquele cara dançando no forró, e esses caras mala, presta atenção, se você for no forró, tem cara que começa a cantar no seu pé do ouvido, o cara, às vezes, está conversando contigo, ele conversa, mas ele começa a cantar, sabe, e aí, está gostando, tá, hein, tá querendo, tá, hein, e aí, tá legal, tá, hein, é, tá bacana, eu tô bem, e aí, tá legal, tô bequeiro, é mania, né, você tá na festa, ela diz, ei, e aí, eu cheguei, o cara, é, tá legal, toma aqui, e aí, deixa eu agora, foi, tu quer o que, ela disse, namorar, que era um cara, bonito, gostoso, cheio de dinheiro, tá, naquela loucura toda, o cara pegou ela, encostou ela aqui, começou, tá gostando, tá, tá gostando, tá, tô, tá querendo, tá, tô, tá querendo, tá, tá gostando, tá, deu meia hora, continuou nessa fulemagem, e ela começou, ah, que legal, que beleza, que bacana, vamos pra um depois daqui, hein, ah, tá gostando, tá, tá, tá querendo, tá, tô, tá querendo, tá, de repente, ela sente um negócio tocando na perna dela, um negócio duro cutucando, e o cara, tá gostando, tá, tá gostando, peraí, para aqui, tá cutucou, que é essa aí, que é essa, que é isso aqui, pelo amor de Deus, hein, que diabo é isso aqui, cutucando na minha perna, porque ela é estourada, irmã, ela, na frente, ela é, mais ou menos, mas por trás, ela é estourada aqui só, irmão, eu olhei e disse, o que é isso, encostada aqui na minha perna, o cara disse, minha senhora, eu sou marinheiro, eu tenho um barco, eu sou marinheiro, tenho um barco, isso aí é o cabo do meu reino que encostou na senhora, E assim, chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje, um grande abraço para você, até o próximo sábado, com mais um programa Conexão RN, na tela do povo contigo, aí mostrando, claro, o show aí do palhaço Tirulipa, que está aí no palco, nesse momento, e a gente encerra o programa de hoje, um grande abraço para você, e até o próximo sábado, com mais um programa Conexão RN, tchau! Conexão RN, tchau! Conexão RN, tchau! Conexão RN, tchau!